Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tudo sobre Jack, o estripador. Bom, de um canal que eu não conheço, o nome do canal é Ocovil do Jack, ou de Jack no caso. Bom, isso aqui foi pedido lá nas lives que eu fiz, inclusive eu vou voltar a fazer live com vocês aqui no YouTube e também na Twitch, não se preocupe, é porque o meu tempo, ó, tá pequenininho. Mas tenham paciência que eu vou voltar a fazer, mas é um vídeo que me pediram uma live, me doaram aqui um valor e eu estarei vendo esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Até pra poder entender melhor a história desse cara, né, dessa pessoa aí que existiu na nossa sociedade, né. O que eu vi no caso em relação a Jack, o estripador, foi do anime lá, é... caraca, esqueci o nome agora, é... God Ragnarok, não sei o que. Enfim, eu esqueci o nome agora. Mas eu ouvi um pouquinho dele ali, mas é claro, contado de uma forma de anime shounen que eu sei que não tem nada a ver com a história original, claro. Mas eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Hata essa poderosa Black Shark, se tá ali, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Maria. Vamos lá. Ih, rapaz. Vamos entender. Ok. Ok. Primeiro de sua espécie Senhoras e senhores Eu sou o Daddy Jack E espero que esteja tudo bem com cada um de vocês Tá tudo bem, graças a Deus Tá aí gente, quem quiser Aproveita também que quem quiser me seguir também Me segue no Instagram também O link tá na descrição, tá De vez em quando eu posto umas paradas também lá Bem diferentinha, tá bom Se vocês quiserem ver as minhas consultas diferentes Dá aí na descrição do vídeo, tá bom Me segue lá também Viajar mais uma vez de volta Para a tão macabra e fascinante Era Vitoriana Conhecer mais um dos frutos bizarros dessa época Só que dessa vez Mais especificamente Uma pessoa Como sempre, lhes apresento a história Do começo ao fim Tudo sobre Jack O Estripador Uhul Antes de começarmos de fato Antes de eu contar sobre o primeiro ataque do assassino Preciso apresentar para vocês O cenário O ambiente e a época Onde tudo aconteceu Sim Como já dito Foi durante a Era Vitoriana Vitoriana Ou seja Londres entre os meados do século XIX E o início do século XX Apesar da prosperidade da Inglaterra naquela época A cultura desse período Era um tanto quanto mórbida e macabra Nossa Se não tivesse acontecido de fato Poderíamos dizer facilmente Que era algum universo fantasioso De um livro de terror Aqui no canal Já temos uma série de vídeos falando a respeito disso Caraca Essa imagem Da cidade de Londres Antiga Com preto e branco Fica uma coisa assim Meio caótica Sei lá Aquela coisa meio dark Tipo Gotham City Alguma coisa assim do tipo Sei lá Fica um negócio bem Filme de terror Tá ligado Olha só A imagem Daquela sensação de vazio Sei lá Sinistro Realmente Aqui no canal Já temos uma série de vídeos Falando a respeito disso Uma robidez na Era Vitoriana O Grande Fedor Fotos Pós-Morte O Grande Nevoeiro Pra quem quiser assistir depois Eu vou deixar todos no card E na descrição Mas aqui e agora Quem quiser que eu veja esses vídeos também Deixe na descrição Ou descrição não Nos comentários Já comentem aí Se vocês curtirem Se eu ver que teve uma recepção positiva Aqui esse vídeo Sobre esse canal Sobre o assunto que ele traz Eu estarei trazendo os vídeos Que vocês me pedirem também Beleza? Agora Eu farei uma breve apresentação Só pra situar vocês Situa-me Além de ser um período Onde a morte era banal E muitas pessoas se voltaram Para o ocultismo A Era Vitoriana Recebe esse nome Porque é o período Do reinado da Rainha Vitória Uma rainha que entrou em luto Após a morte de seu marido Vestindo preto Para sempre Várias outras pessoas de Londres Acompanharam a rainha Nesse luto eterno Mas essa Não era a única razão Para as pessoas vestirem preto Nos filmes de época Com certeza Você já deve ter reparado Que todas as pessoas Sempre estão com roupas escuras Realmente É tipo Uma roupa pretona mesmo Então aquele Aquele cinza Mas um cinza mais escurecido Um marrom Também mais escuro Eu já percebi isso já O céu sempre é acinzentado E a névoa paira Sobre os becos Ruas e calçadas da cidade Quando cai a noite Existe um motivo Para tudo isso Sim O céu não é acinzentado Por nuvens E aquilo na verdade Não é uma névoa natural Oxi É fumaça Poluição Nossa Por isso as roupas escuras Se você usasse Uma roupa branca Por um dia Ela já ficaria encardida Até a noite Feito um pano de chão Cruzes Essa fumaça toda Vinha da revolução industrial É Que seguia Literalmente A todo vapor Literal né As novas máquinas E meios de produção Girando novos empregos Atraindo pessoas do campo Para a vida moderna da cidade E a camada de ozônio A gente agradeceu muito Você pode ter noção Que ela com certeza Chorou de tanta felicidade Para dizer o contrário Meu pai De 1800 a 1850 A população de Londres Triplicou Indo de 950 mil habitantes Para 2 milhões e 800 mil Isso significa Mais de uma centena de pessoas Chegando para morar na cidade Todos os dias Durante 50 anos Mas óbvio Que esse crescimento desenfreado Nunca dá certo As pessoas Iam chegando aos montes Mas não havia emprego Para todos E muito menos Moradia Para todos Imagina As famílias e indivíduos Iam se amontoando Nos bairros mais pobres Que eram cheios de cortiços Ou seja Uma casa enorme Onde cada cômodo É alugado Para uma família Ou uma pessoa Diferente Nossa Também existia É tipo um albergue Alguma coisa assim Hoje Então Eu tenho cortiço O que você fala Mas também tem um albergue Não sei se tem algum outro nome Mas isso é meio comum Ainda hoje Em alguns casos Tem pessoas aí Principalmente quem estuda Vamos fazer uma republicazinha Aí você divide ali Algum cômodo Com umas duas Três, quatro pessoas Talvez Quem sabe Dependendo do cômodo Até dá Umas pousadas Onde quem conseguisse Um troco durante o dia Poderia alugar uma cama Para dormir Por uma noite E se não conseguisse Boa sorte Um desses bairros Muito pobres Era Whitechapel Que ficava logo acima Ao norte Do rio Tamiza O bairro Era o melhor Exemplo Possível De um lugar Onde as pessoas Vivem Às margens Da sociedade Desemprego Fome Alcoolismo Drogas Roubos e furtos Violência Prostituição Sem a opção De uma vida digna Muitas pessoas Se viam Obrigadas A certas coisas Para conseguir Comer E ter onde dormir Vender o próprio corpo Principalmente Uma das coisas Mais comuns Principalmente Na parte das mulheres É coisa bizarra E triste Só no bairro De Whitechapel Existiam Sessenta e dois Bordéis E mil e duzentas Mulheres envolvidas Com prostituição Não posso dizer Que a polícia Abandonou esse bairro Porque ela nunca Chegou a estar lá De fato A polícia Simplesmente Não dava A mínima Para os bairros Mais pobres Qualquer cidadão De Whitechapel E mais especificamente As mulheres Que trabalhavam Na noite Estavam completamente A mercê Da sorte E por fim É na noite Que a névoa cai E assim se forma E assim se forma O habitat natural De alguém Com uma mente Perturbada Vagando Pelas ruas De Whitechapel Num lugar Com muitas mulheres Pelas ruas Sem a existência Da polícia E sempre A noite Era o ambiente Perfeito Pro monstro Começar A matar Foi numa Sexta-feira Noite de 31 de agosto De 1888 Mary Ann Era uma Prostituta Que não tinha Nem casa fixa Era uma Dessas pessoas Que como Explicado Trabalhava Num período Pra conseguir Descansar E comer No outro O corpo da mulher Foi encontrado Numa rua Cerca de 3 e 40 Da madrugada Dois cortes Na garganta A parte Inferior Do abdômen Abaixo Do umbigo Havia sido Aberta Por um corte Profundo Além de Haverem Outras Incisões Na barriga Apesar Desse ter sido O incidente Que daria Começo A tudo As pessoas Não se importaram Tanto Assassinatos Acontecem Em qualquer Lugar Afinal Esse foi Apenas Brutal Demais Então A polícia Ligou O acontecimento A gangues Violentas E caso Encerrado Caraca mano Oito dias Depois Noite de Oito de Setembro De 1888 Annie Chapman Era uma Vendedora De flores Mas também Envolvida Com prostituição Quando as Vendas De flores Durante o Dia Não lhe Rendiam O necessário Ela precisava Trabalhar A noite Seu corpo Foi achado Apenas Apenas A seis Da manhã Dessa vez Um pouco Mais brutal Do que O caso Anterior Dois cortes Na garganta Abdômen Completamente Aberto E o útero Removido E nesse Ponto Da história Talvez Você esteja Achando Tudo De repente Demais Os corpos Simplesmente Eram Encontrados Nem Um detalhe A mais Nem Um rastro E é Literalmente Isso Como já Dito O assassino De White Chapel Era como Uma sombra Na escuridão Esse Segundo Assassinato Já foi o Suficiente Para acender A euforia Centenas De pessoas Na rua Onde o assassinato Aconteceu Comentando Não apenas Sobre o fato Mas também Reclamando Da polícia Sendo incompetente E irresponsável É Nessas horas A pessoa Meio que Acaba apelando Também Para o seu lado Agressivo Animal Para se dizer Porque Poxa Você tem ali A polícia Que deveria Fazer algo E ele falou No início Que o país Ele era um dos países Mais Bem sucedidos Rico Com muito Recurso Mas Infelizmente Acabou Abandonando Certas Cidades E certas Pessoas Pobres Então é meio Complicada Essa parada Porque Força As pessoas Até apelar Para o seu lado Mais agressivo Para se proteger Isso é normal Não falo nada Em relação a essas mulheres Ele está dizendo Ele está dizendo Preparadas Para o demônio De Wichapel Mulheres Andam Secretamente Armadas Ou seja Já tiveram Que fazer Isso Secretamente Porque Nessas horas Ela pega Também A polícia Nessas horas Aparece Vê você Com a arma Aí Está vendo Está errado Não sei o que Aí vai e prende Mas Fazer o que tem Que fazer Mesmo lá Contra os criminosos Não faz É complicado Não estou dizendo Que é certo Mas ao mesmo tempo É compreensível Pegando a segurança Do bairro Que apesar de tudo Pagava Os seus impostos A mídia Os jornais Com todo esse alvoroço Claro Começaram a cobrir O caso As pessoas De fora De Wichapel Passaram a se interessar Muito pelo assunto Acompanhando Como se fosse Uma espécie De novela Digamos assim A população De dentro De Wichapel Sentia a tensão E o medo Crescerem Cada vez mais É só fazer Isso daí De repente Com alguém Que é Não estou dizendo Que é para fazer No sentido De dar permissão Para o cara fazer Não é isso Mas é acontecer De repente Com alguém Importante Por assim dizer Para a sociedade Aquela pessoa Que tem um status A zelar Que traz alguma coisa Para a sociedade Mentira Só tem dinheiro mesmo De repente E por isso Que dizem que traz Mas enfim Faz alguma coisa Com uma dessas pessoas Aí Vai aparecer até o exército Do país Para tentar Caçar o cara Agora é pobre As dúvidas Eram cruéis Quem seria A próxima vítima Quando o assassino Iria atacar novamente Então no dia 10 de setembro A população formou O Comitê de Vigilância De Wichapel Criado por comerciantes Com medo De que seus negócios Fossem afetados Negativamente Por toda essa história De assassinatos brutais O Comitê era formado Por voluntários Que faziam ronda Pelas ruas Todas as noites Abordando pessoas Suspeitas Ou meramente Estranhas Cada voluntário Recebia uma pequena Remuneração Além de um apito De polícia E um cacetete De madeira O escolhido Como presidente Desse comitê Foi George Lusk Um construtor Da região Guardem esse nome Porque ele vai ser Muito importante No decorrer da história De imediato Lusk pediu Ao governo Para pôr uma recompensa Por informações Sobre o Assassino De Wichapel Que até então Como vocês puderam Reparar Não tinha nome Mas esse pedido De Lusk Foi recusado Pelo governo Então o próprio Povo se juntou E levantou Dinheiro Que foi suficiente Não apenas Para criar Uma recompensa Por informações Mas também Contratar Detetives Particulares E espalhar Panfletos Pôsters Pelo bairro E além dele E com todo Esse alvoroço E novas Coisas acontecendo Duas semanas Se passaram Sem crimes Creio eu Que o assassino Estava estudando O novo ambiente As coisas Tinham mudado O cenário Se ajustaram O próximo incidente Aconteceu No dia 27 de setembro Mas não foi Um assassinato Um jornal Recebeu a carta Que ficou conhecida Como Querido chefe Essa carta Recebeu esse nome Porque ela começa Justamente assim Com as palavras Querido chefe Se você quiser Ler a carta Na íntegra É só pausar o vídeo Bom, tá aí gente A minha leitura É meio ruimzinha Mas vamos lá Vou tentar ler aqui Da melhor forma possível Eu continuo ouvindo Que a polícia Me pegou Mas isso não é Verdade ainda Eu ri Quando eles Pareciam tão inteligentes E falavam sobre Estarem no caminho certo Aquela piada Do avental De couro Me deu Ataque de risos Estou atrás Das pudas E não deixei Não deixarei De estup... Tu... Uh, uh Na estri... Enfim Até que eu Esteja farto O último O último Foi um trabalho Grandioso Eu nem dei A senhorita Tempo para gritar Nossa, cara Que imórbido Como eles vão Me pagar agora Eu amo meu trabalho E quero começar novamente Em breve Ouvirão falar de mim Com meus jogos divertidos É... Guardei uma substância vermelha Em uma garrafa de cerveja De gengibre Para escrever Mas estava Espeça Espeça Feito Cola E não pude usá-la A tinta vermelha É boa o suficiente Espero Ha 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 No próximo trabalho Cortarei As orelhas Das senhoritas E as enviarei A polícia Para me divertir Mantenha Essa carta Em segredo Até que eu tenha Feito um pouco Mais de trabalho E depois Publicas Logo de cara Minha faca É tão bonita E afiada Que quero começar A trabalhar Agora mesmo Se eu tiver Uma chance Boa sorte Sinceramente Jack O estripador O cara ainda Bota o nome dele Se é que de repente Era Não sei se é um pseudógrafo Sei lá Ou se era o nome Dele mesmo Jack Sei lá Mas enfim Não se incomode Por eu estar Dando meu nome Profissional Não estava bem O suficiente Para enviar isto Antes de tirar Toda a tinta vermelha Das minhas mãos Maldita seja Sem sorte ainda Agora Dizem que eu sou médico Caraca Que doente Basicamente Do começo ao fim Debocha da polícia E das deduções Das pessoas É bem narcisista Muito Demais O assassino Também diz Através da carta Que no próximo abate Ele cortaria As orelhas Das damas E enviaria direto Para a polícia E o mais importante De tudo Está no final A carta Era assinada Por Jack O estripador O cara ainda tem Audácia né mano O cara é audacioso Bota o nome ainda Cara A primeira vez Que esse nome É usado Quando esse nome Surge Claramente Um nome falso Um nome Profissional Entre aspas Como escrito Na própria carta Sim Profissional O jornal Não postou Essa carta Não levou A público A carta Foi enviada Direto para A polícia Que deu a carta Como falsa E não é pra menos Algumas outras cartas Cheias de conversa Fiada Já tinham sido Recebidas Compreensível Porém Três dias Depois Aconteceu A noite Do evento Duplo Como ficou Conhecida Ou A noite Dos dois Assassinatos Noite de 30 de setembro De 1888 Dois assassinatos Aconteceram Num intervalo De apenas Uma hora Elizabeth Stride Seu corpo Foi encontrado Uma da madrugada O X da questão É que ela Só tinha Um corte No pescoço E sua saia Havia sido Levantada Para cima Da cintura O assassino De Whitechapel Finalmente Havia atacado Mas Ele estaria Pegando mais leve Sendo menos Violento A resposta Dessa dúvida Veio rápida O corpo O corpo De Katerine Edois Foi encontrado Logo em seguida Sua saia Também Estava levantada Acima da cintura Dois cortes Na garganta Havia O longo E profundo Corte No abdômen Seu útero Foi retirado Junto De um Dos rins Caraca Bicho E Uma de suas Orelhas Foi parcialmente Arrancada As duas Mulheres Eram muito Pobres Como de costume E também Estavam se Prostituindo Se acredita Que Jack Foi interrompido Enquanto Estripava Elizabeth E tendo Que fugir E deixar O seu crime Incompleto O psicopata Se sentiu Insatisfeito Partindo Para uma Segunda Caçada Logo em seguida E assim Chegou Em Caterine Naquela Mesma manhã Todos os Jornais De Londres Explodiam Em suas Capas As notícias Sobre a Noite Do duplo Assassinato As velhas Fazendo fofocas Através De suas Janelas Os homens E mulheres Trabalhando Nas fábricas As crianças Brincando Na lama Todos Comentavam Sobre Dos políticos E autoridades Aos bebuns Nos becos E o fervor Desse assunto Ficou ainda Pior Um dia Depois Em primeiro De outubro A polícia Permitiu Que os jornais Publicassem A carta Afinal A questão Da orelha Que realmente Havia sido Separada Do corpo Era grande Demais Para ser considerada Uma mera Coincidência O intuito Com a publicação Era perguntar Para as pessoas Se elas Conheciam Alguém Com aquela Caligrafia Receber Denúncias Denúncias Sobre aquele Que agora Tinha um nome O assassino De Whitechapel Publicamente Para todos Passou a ser Chamado De Jack O estripador Se antes A polícia E os detetives Não estavam Tendo sucesso Nenhum Com as investigações Com a publicação Da carta As coisas Ficaram ainda Piores A polícia Passou a receber Ainda mais Cartas falsas Denúncias Falsas Pistas Falsas Perder mais Tempo E perder Mais recursos Caraca Esse é o brabo A pessoa Tem aquele Fã Miserável Também Tentei falar Uma palavra Mínima Possível Aqui Mas não dá Para falar Outra coisa Miserável Mesmo Que Em Deus Esse tipo De pessoa Tá ligado Me lembrou Até que Eu cheguei a ver Uma série Do Jeff Dummer Passou na Netflix Que o cara Recebia também Na prisão Carta de fãs Tá ligado Só que nesse caso Aqui De repente São fãs Do próprio Cara Do Jack Fazendo isso Até para poder Atrapalhar mesmo Literal Para poder Atrapalhar de verdade Por quê? Porque é fã Do cara Tá ligado Eu não duvido Todas as vezes Tá ligado É muita retardadíssima Nisso aí Todas as pessoas Eufóricas Com o caso Queriam ter A sua participação Nele Davam relatos Aos investigadores Dizendo que Viram Nas noites Dos crimes As mulheres Com Homens loiros Morenos Mal vestidos E bem vestidos De bigode Sem bigode Tudo Virou Uma bagunça Os jornais Por sua vez Vendiam Como nunca E só falavam Disso Quando dias Se passavam Sem nenhuma Nova notícia Ou acontecimento As páginas Eram preenchidas Até mesmo Com vagas Especulações Ou deduções De pessoas Aleatórias É uma coisa Que eu ouvi Um tempo atrás Que é uma máxima Que existe Parece Não sei se é verdade Mas não duvido Que se não sangra Não vende Isso daí É uma coisa Da mídia Que a mídia utiliza Por isso vocês veem De repente Esses Programas policiais Que os caras Eles dão ênfase Mesmo naquela situação Que aconteceu Porque o cara Matou Que não sei o que E fez Aconteceu E saiu Sai um baita Não sei o que E os caras Dão muita ênfase Em cima dessa parada Muitas das vezes Por que? Porque sabe Que as pessoas Gostam disso Então se não sangra Não vende Pelo visto Isso daí já é de anos Infelizmente O importante Era falar Do assunto do momento E o que estava Prendendo a atenção Das pessoas Jack O estripador Nós estamos falando Da época Dos tabloides Falando de uma forma Bem resumida Bem simplória Tabloides Foram os primeiros Jornais Contendo ilustrações Sim A maioria Dessas ilustrações Em preto e branco Que vocês estão vendo Durante o vídeo Inclusive Foram tiradas Desses jornais Da época Sim Eram as mesmas Ilustrações Que as pessoas Viam E essas figuras Interessante Só ajudavam A ilustrar Mais a história E a imaginação Das pessoas Somando o fato Dos jornais Terem explorado O caso De maneira Exaustiva Todos os dias Com a ajuda Dessas ilustrações Era como se Era como se as pessoas Estivessem Acompanhando Uma novela Real Tudo isso Ajudou Jack O estripador A ficar Muito famoso Ainda na época Inclusive Em jornais De fora Da Inglaterra Esse foco Intenso Da mídia E o interesse Das pessoas Só colocavam Mais pressão Na polícia Que enquanto isso Continuava Tentando Desvendar O caso No meio De tudo As cartas Continuavam A chegar A centenas Entre todas Apenas Mais duas Chamaram A atenção De verdade Da polícia A segunda Carta Importante Da nossa História Recebeu O nome De Salsie Jack Que seria Algo como Jack Insolente Na tradução Ela Supostamente Fala um pouco Sobre o evento Duplo E a dificuldade Em mandar A prometida A orelha Cortada Para a polícia Que de fato Nunca Chegou Essa carta Foi escrita E Peraí Eu não estava brincando Querido velho chefe Quando eu lhe dei A dica Você ouvirá Sobre o trabalho Do insolente Jack Amanhã Evento duplo Desta vez A número um Gritou um pouco E não pude Terminar logo De cara Não tive tempo De tirar as orelhas Para a polícia Obrigado por ter Mantido minha última Carta em segredo Até que eu Até que eu Voltei a trabalhar Novamente Caraca O cara estava Tirando onda Com a polícia Na moral Nunca Chegou Essa carta Foi escrita E postada Nos serviços De correio Numa data Antes Das notícias Sobre o assassinato Duplo Chegarem Até o povo Antes dos jornais Publicarem Sobre isso Porém Escrita E publicada Quando os jornalistas Já tinham A informação Sobre esses Acontecimentos Hoje em dia Acredita-se Fortemente Que os jornalistas Podem ter escrito Forjado Não apenas Essa Como também A primeira Carta Querido chefe Para continuar Vendendo a história Movimentar o cenário E manter a euforia Das pessoas Em cima Do caso Não duvido Também Não duvido Essa hipótese Também E se As duas Primeiras cartas Realmente Forem falsas O caso Da orelha Arrancada Realmente Foi coincidência E isso Explicaria Por que Ela nunca Foi enviada Para a polícia De fato Mas Pois bem Se temos Motivos Para pôr em xeque A veracidade Dessas duas Primeiras cartas Pela falta De boas evidências Sobre elas Não podemos Falar isso Da terceira Que é a Carta Do inferno Eita caralho Foi no dia 15 de outubro Que a carta Do inferno Foi recebida Mas não Pelos jornais Dessa vez A carta Foi endereçada Para George Lusk O presidente Do comitê De vigilância De Whitechapel Senhor Eu envio para você A metade Do ranking Que eu tirei De uma mulher E que conservei Para o senhor O outro pedaço Eu fritei E cu Mano Estava muito bom Talvez Eu envie a faca Ensegumentada Que Que o tirou Se esperar Um pouco mais Caraca Bicho Ai 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 A carta A carta Chegou num pacote Acompanhada De uma caixa E dentro Dessa caixa Havia algo Que parecia Carne Que mais tarde Médicos Legistas Descobriram Ser parte De um rim Humano Seria esse O rim Arrancado De Catherine Edwes Ainda Se chamava Mary Jane Kelly Ela foi encontrada Às 10 da manhã Em uma sexta-feira No quarto que alugava Numa espécie de cortiço Sua garganta Foi mutilada Até a espinha Quase todos Os seus órgãos Foram retirados Para fora Do corpo Arrastados Pelo chão E jogados Na parede Seu coração Foi levado E jamais Encontrado O cadáver Foi deixado Na cama Do quarto Numa posição Degradante E obscena Ela também Era uma moça Pobre E prostituta O assassino Foi ficando Cada vez Mais grotesco Da primeira Para a quinta Vítima A violência De Jack Foi escalando De ataque Para ataque Assim como Sua fama Assim como Sua sombra Assim como O medo Que ele causava Nas pessoas Quem É Jack O estripador Quem seria A próxima Vítima Quando ele Atacaria De novo Bem Isso jamais Aconteceu Na verdade A nossa História Termina Aqui Jack Fez apenas Cinco Vítimas E é isso Fim Talvez Você Nesse momento Esteja pensando Mas não é possível Não pode terminar Assim Sem nenhuma Resposta Ou conclusão E ela terminou Mas foi Mas foi Literalmente Isso Jack O estripador Desapareceu Assim como Ele surgiu De repente Misteriosamente De uma noite Para outra Nos becos Escuros E nebulosos Da Londres Vitoriana Vamos tentar Terminar De esclarecer Algumas coisas Com todas As informações Que temos Hoje Os investigadores Daquela época E os que vieram Depois Tentaram ligar Mais assassinatos Que aconteceram Em Whitechapel Antes e depois Dessas datas Ao Jack Estripador Mas Assassinatos Com todas As características Dele São Apenas Essas Cinco Sempre O corte Na garganta O estripamento No abdômen Mulheres Pobres E prostitutas Foi feita Uma pesquisa Sobre os assassinatos Cometidos Em Whitechapel Em 1888 Que chegou Numa estimativa De 10 Contando Com os De Jack De 10 Assassinatos Num ano Naquele bairro Cinco Foram cometidos Por ele Em menos De 3 Meses Então Você pode Encontrar Em algum lugar Por aí Uma lista De supostas Outras Vítimas Mas Apenas As 5 Descritas Nesse Vídeo São Confiavelmente As verdadeiras Do serial killer Elas ficaram Conhecidas Como As 5 Canônicas Voltando Pro final De 1888 Após O assassinato Da quinta Vítima Óbvio Que houve Todo um Novo Alvoroço As investigações Continuavam Tentando Apalpar Fumaça A mídia Teve um Novo Capítulo Pra vender Nos jornais As pessoas Ficaram Ainda Mais Horrorizadas Mas O tempo Cura Tudo Meses Se passaram E o estripador Nunca mais Atacou Os jornais Precisavam Buscar Por novas Histórias E o medo Da população Foi se acalmando O que aconteceu Em Whitechapel No mínimo Serviu Pra chamar Atenção Das autoridades Para os bairros Pobres Que passaram A ter mais Assistência Da polícia Ganharam mais Segurança Um ponto final A história Talvez Nunca Teve As histórias De Jack O estripador Nunca deixaram De ser contadas Ecoando Através Do tempo Cada vez Que a história Era contada Pra uma Criança Ou adaptada Pra algum Conto Ou filme Posteriormente O assassino Ia se tornando Cada vez Mais Uma espécie De lenda Parte Do folclore Jack O estripador Foi o primeiro Serial killer A receber Tanta atenção Da mídia E o cenário Onde tudo Aconteceu A época Romantizada Em que ele Viveu O fato De atacar Apenas A noite Tudo Ajudou A criar Justamente Uma ótima História Pra ser Contada E como Eu costumo Dizer O ser humano Adora Histórias Enfim Talvez Seja a mistura De tudo Isso Que torna Jack O estripador No serial killer Mais famoso De todos os tempos Mesmo sendo Tão distante Da nossa realidade De hoje Agora Enfim Eu faço a pergunta Quem foi ele? Com a tecnologia E as descobertas Recentes Ainda não Conseguimos Descobrir A identidade Do assassino Esse poderia Ser o ponto Final da história Correto? Você pode Encontrar E eu não Estou exagerando Literalmente Dezenas De documentários Livros Artigos Ou até mesmo Vídeos De youtubers Dizendo Que encontraram A resposta Descobriram Quem foi Jack O estripador Será? Assim como Todo ano Aparece Alguém Dizendo Que descobriu Como as pirâmides Foram feitas Não Realmente Como as pirâmides Foram feitas Se naquela época Não tinha Maquinário De hoje Eu fico impressionado Com isso também É uma pergunta Interessante A lista De suspeitos Da época No final Das investigações Possuía Mais de Uma centena De nomes De pessoas Diferentes Todas Com algum Grau De evidência Contra elas Um motivo No mínimo Para serem Suspeitas Mas é tudo Especulação Dedução Você não Incrimina Uma pessoa Você não Acha um Culpado Com uma Evidência Só Com algo Que não Responda Todas as Perguntas Pois é Jack O estripador Em si Não Deixou Nenhuma Prova Definitiva 130 anos Depois Não Sabemos A sua Identidade É um Mistério Até hoje E sinceramente Caso Você Queira A minha Opinião Nunca Vai Deixar De ser Essa É uma Resposta Perdida Em algum Lugar Do tempo www.dadjack.com.br Não se Esquece De passar Lá na Loja Lembrando Que o frete É grátis Para o sul E sudeste Em compras Acima De 200 E frete Grátis Para as Outras Regiões Acima De 300 Eu te garanto Que tu vai Receber Um produto Caprichado E brabo Valeu Nos vemos No próximo Vídeo Fui Valeu Desde já mas o canal é bom, gostei vou até deixar meu like lá, e mano é complicado né você vê que alguns problemas que a gente tem na sociedade hoje em relação a falta de atenção com os pobres, é uma coisa impressionante porque já vem de anos, de épocas de lugares diferentes, não é uma coisa só do Brasil a gente acha, olhando pro nosso país que falam caraca, olha só mano, só tem só acontece isso aqui no nosso país, mas não tem outros países também isso é de anos, tá ligado, de décadas e agora o caso desse jack stripador aí mano, vou te contar mano, o cara parece que apareceu das sombras mesmo, tá ligado, parece até um caso, meio que sei lá, como se fosse uma coisa espiritual até, tá ligado, mas eu não vou falar isso porque eu não acredito nessas paradas, entendeu, mas é, que é bizarro e sinistro é, gente o link desse vídeo lá do canal do Covid Jack estará na descrição, tá bom, se vocês quiserem mais vídeos dele, ele deu até sugestões aqui de alguns vídeos nesse vídeo que a gente acabou de assistir se vocês quiserem que eu veja aquele vídeo específico um daqueles vídeos no caso específico que vocês viram comigo aqui, deixem nos comentários, dependendo do feedback aqui desse desse vídeo agora tá bom, eu estarei colocando aí, trazendo mais um react melhor dizendo aí pra vocês, tá bom, no canal desse cara vou ficando por aqui, só guarda mais vídeos, até a próxima e valeu tchau 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 tchau